Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Ele é verdadeiro, é sincero Ele falou o que pensa Tá trabalhando bem, né Tá trabalhando E gostou que ele parou aqui pra fazer essa visita da surpresa? É, nós achamos Será que ele vai vir pra cá? Obrigado Muito feliz que vocês estarem aqui Tá bom, obrigado Prazer mesmo